A alimentação e a nutrição inadequadas são apontadas por especialistas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como no Brasil, e por aproximadamente 35% das mortes pela doença. Para falar sobre o assunto, recebo a nutricionista Aline Barreiros. Aline, boa noite, obrigado. Aline, antes de mais nada, vamos definir, ou tentar definir, o que é alimentação saudável e alimentação não saudável. Perfeito. Alimentação saudável é aquela alimentação mais limpa possível. Então, com alimentos mais naturais, evitar excesso de industrializados, alimentos, os transgênicos, né, que hoje se fala tanto, que são aqueles modificados geneticamente, excessos de fritura, açúcar. Então, pensando em alimentação saudável, se fosse para classificação, eu diria que é uma alimentação mais natural e também a variedade é importante. E como montar esse cardápio mais saudável, mas também sem gastar muito, né? Porque às vezes, quando você começa a selecionar muito, a conta fica mais cara, né? Sim. É interessante essa pergunta, porque a gente relaciona mesmo a alimentação saudável com uma alimentação mais cara. Mas, na verdade, a alimentação saudável é aquela caseira, é do dia a dia, aquela da feira, né? Então, é claro, exige uma organização, um planejamento, talvez você planejar o que vai consumir na semana, o que vai preparar para a sua família, mas não necessariamente precisa vir de produtos mais caros ou que estão na moda, né? Se levar em consideração esses alimentos de feira já é um grande passo. Porque os orgânicos, por exemplo, normalmente são mais caros, né? Nesses casos não são os mais indicados? Porque não tem agrotóxicos, essa coisa toda? Os orgânicos, eles realmente são os mais indicados. Hoje, até está tendo uma facilidade um pouco maior, porque está tendo feira de orgânicos, aqui em Santos até tem, que os próprios produtores trazem, então é um pouco mais barato. Mas uma dica... É porque também a produção é menor, né? É menor. E é isso, por isso que acaba o preço ficando mais caro, né? É, por conta do incentivo. Esse ponto é importante, porque se nós incentivássemos mais essa produção, eles, consequentemente, seriam mais baratos, né? Aumentaria a produção e assim, consequentemente... Agora, é realmente possível evitar o câncer com uma alimentação saudável? É, o câncer, ele é multifatorial, né? Então, é uma doença que compreende vários fatores como causa, né? Para gerar uma causa de câncer. Contudo, a alimentação, ela faz parte, como você comentou no início, da uma das causas mais importantes que podem estar relacionadas ao câncer. 95% das causas de câncer são ambientais, ou seja, estão relacionadas ao nosso estilo de vida. E a alimentação entra aí como um pilar muito importante, né? Dentre esses 95%. Então, a alimentação, ela vai influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento desse tipo de doença. E essa alimentação pode agir de uma maneira positiva depois que a doença já está instalada? Ou, no caso, a pessoa já tem um câncer e a alimentação é importante como um coadjuvante no tratamento da doença, Aline? Sim, porque os alimentos, eles podem potencializar o tratamento que está sendo feito. Então, ou eles podem, na verdade, atrapalhar, mas eles também podem trazer um grande benefício, ajudando na diminuição da inflamação, até mesmo potencializando as drogas a serem utilizadas. Então, os alimentos, eles vão vir, sim, para favorecer o tratamento. Há alimentos específicos para cada tipo de câncer? Por exemplo, nós estamos agora no novembro azul, então, próstata. Para o homem, recomenda-se o licopeno que tem no tomate, por exemplo, porque isso ajudaria a evitar. Existe esse tipo de alimentação para cada tipo específico de câncer? Tem alguns alimentos que já foram estudados em câncer, de maneira geral, e relacionaram em alguns tipos específicos, como é o caso do licopeno. Mas existem grupos de alimentos mais abrangentes que são considerados alimentos anti-câncer, que funcionaria da mesma maneira para diversos tipos de câncer, eliminando substâncias que poderiam causar esse tipo de doença. Então, tem os alimentos de maneira mais geral, que ajudam a combater o câncer, e tem alimentos que já foram estudados de maneira mais específica para cada tipo também. No caso da pessoa que já está doente, está com câncer, a gente sabe que é um tratamento desgastante, quimioterapia, radioterapia, assim por diante, a pessoa fica enjoada, passa por aquele processo todo. Aí o cardápio talvez seja importante, né, Aline, nessa situação. Qual seria o cardápio mais indicado nessa situação, por exemplo? Depende do tratamento, né, eu sempre observo muito o tratamento, os procedimentos que aquela pessoa vai passar, mas de maneira geral, a alimentação mais limpa possível, né, evitando realmente alimentos que, pelo contrário, daí teriam um grande potencial de aumentar a metástase ou proliferação do tumor. Alimentos que podem ajudar no manejo de sintomas durante o tratamento. O ômega 3, por exemplo, é bem bacana durante o tratamento, já está bem relacionado com a questão da manutenção, de ajudar na preservação da massa muscular, o que é bem importante, manter o peso também durante o tratamento, isso é algo que tem que ser visto, né, então tem alguns alimentos específicos que eles contribuem para o tratamento. Agora, a indústria alimentícia e as pesquisas, às vezes, deixam a gente meio louco, né, Aline, para falar claramente, porque uma hora o ovo é ruim, depois ele passa a ser bom, a carne é ruim, agora ficou bom, tem uns alimentos que são assim, óbvio que isso, as pesquisas vão avançando, obviamente, e é por isso que acaba acontecendo isso. Mas o caso do açúcar branco, por exemplo, específico, ele realmente deve ser evitado? É, o açúcar branco é interessante ser evitado o máximo possível, tá? Porque ele passa por um processo químico, né, para ficar branco na realidade, né, ele só é branco porque passou por um processo químico. Isso mesmo. Então, na verdade, a gente brinca que ele é uma caloria vazia, ele é o contrário de alguns alimentos que podem até ser calóricos, né, mas eles agregam algo positivo no nosso organismo, o açúcar branco não, ele é uma caloria vazia, só vai agregar caloria e tem essa questão realmente da química. Mas é praticamente viciante, né? É, o açúcar vicia e aí que está o perigo. O cérebro se acostuma com aquele sabor doce e depois é uma dificuldade, né, para a pessoa se desligar disso. E o excesso de açúcar, porque hoje em dia a nossa alimentação, de maneira direta e indireta pelos produtos industrializados, é uma alimentação rica em açúcar e o açúcar, ele também, em excesso, ele também está relacionado com o desenvolvimento de câncer, então é bom tomar cuidado. Só para resumir, então, é evitar mais os industrializados, né, Aline, isso a gente já sabe também, e tentar fazer mais feira, né, na verdade, que é como os nossos pais já faziam antigamente também, né? Isso, evitar determinados alimentos, assim, se eu pudesse falar em alimentos que realmente é bom evitar, né, porque às vezes a gente fala industrializado, é muito geral. Mas, embutido, desde o peito de peru, que é considerado saudável, até linguiça, salsicha, Mas que tem uma quantidade enorme de sódio, né, também, né, esses alimentos. Também, também. Quando eu falo do peito de peru, não é nem tanto pela gordura, porque realmente ele é mais light, digamos assim, mas é pela quantidade de produtos químicos adicionados a ele. E tem um produto, que é o nitrato e o nitrito, que é altamente cancerígeno, e tá presente no peito de peru, assim como nos outros embutidos. Então, tempero pronto, né, reaçoador de sabor. Então, é bom evitar esses alimentos que já estão bem relacionados ao desenvolvimento de câncer. Aline, obrigado, viu, pela sua entrevista. Uma boa noite pra você. Boa noite. Obrigada.